Eu desapei sobre a mesa, derrubei a cerveja no chão O garçom veio ligeiro, disse meu companheiro, não preocupa não Cerveja a gente traz outra, o chão nós enxuga, tamo aqui pra isso Se seu remédio é bebê, hoje nós cura você, pode ficar tranquilo Se seu remédio é bebê, hoje nós cura você, pode ficar tranquilo Como é que eu fico tranquilo, amigo garçom? Se a mulher que eu amo divide o batom e a cama com outro cara Como é que isso sara? Como é que eu fico tranquilo, garçom, fala aí Se a mulher que eu amo não quer decidir, me pegou pra amante Hoje ela tá como se o meu dia foi ontem Eu desapei sobre a mesa, derrubei a cerveja no chão O garçom veio ligeiro, disse meu companheiro, não preocupa não Cerveja a gente traz outra, o chão nós enxuga, tamo aqui pra isso Se seu remédio é bebê, hoje nós cura você, pode ficar tranquilo Se seu remédio é bebê, hoje nós cura você, pode ficar tranquilo Como é que eu fico tranquilo, amigo garçom? Se a mulher que eu amo divide o batom e a cama com outro cara Como é que isso sara? Como é que eu fico tranquilo, garçom, fala aí Se a mulher que eu amo não quer decidir, me pegou pra amante Hoje ela tá como se o meu dia foi ontem Como é que eu fico tranquilo, amigo garçom? Se a mulher que eu amo divide o batom e a cama com outro cara Como é que isso sara? Como é que eu fico tranquilo, garçom, fala aí Se a mulher que eu amo não quer decidir, me pegou pra amante Hoje ela tá como se o meu dia foi ontem Foi ontem Ceia muniz, cantando brega de luxo Aqui sentado nessa mesa tem outra cadeira esperando você Tô sozinho, tô sofrendo tanto E o garçom já vem me perguntando o que eu vou beber As horas passam lentamente Eu estou carente e você não vem Já estou percebendo que tem outro alguém E se tiver tem que me dizer Tô sentado, tô bebendo aos prantos Sei que vou morrer Se você Prometer morar na minha casa Te dou comida e roupa lavada E faço tudo que você quiser Se você Prometer me dar o seu amor Eu te garanto ser seu cobertor Vai ser pra sempre a minha mulher É só falar que vem É só falar que vem Tô sozinho, tô sofrendo tanto E o garçom já vem me perguntando o que eu vou beber As horas passam lentamente Eu estou carente e você não vem Já estou percebendo que tem outro alguém E se tiver tem que me dizer Tô sentado, tô bebendo aos prantos Sei que vou morrer E se você Prometer morar na minha casa Te dou comida e roupa lavada E faço tudo que você quiser E se você Prometer me dar o seu amor Eu te garanto ser seu cobertor Vai ser pra sempre a minha mulher Se você Prometer morar na minha casa Te dou comida e roupa lavada E faço tudo que você quiser Se você Prometer me dar o seu amor Eu te garanto ser seu cobertor Vai ser pra sempre a minha mulher Vai ser pra sempre a minha mulher Só falar que vem Aqui sentado nessa mesa Tem outra cadeira esperando você Sem a munição Vivemos juntos uma linda história Que vai ficar pra sempre na memória Que vai ficar pra sempre na memória Mas o destino foi muito infeliz Aquele nosso amor você não quis Depois que me usou jogou fora Não vai adiantar pedir perdão Não vai adiantar pedir perdão Isso não se faz com coração Se não estar feliz que vai embora Pode ir Não pense que eu vou ficar sozinho Pode seguir em frente Pode seguir em frente Encontra seu caminho Se fosse de verdade Não acabaria assim Pode ir O tempo vai dizer que estava errado Eu não me sentir mal por ter sido enganado Pois sei que um dia ainda vai chorar por mim Um J.P. Produções Que vai ser mais 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 Vivemos juntos uma linda história Que vai ficar pra sempre na memória Que vai ser mais Mas o destino foi muito infeliz Aquele nosso amor você não quis Depois que me usou jogou fora Não vai adiantar pedir perdão Isso não se faz com coração Se não estar feliz que vai embora Pode ir Não pense que eu vou ficar sozinho Pode seguir em frente Encontra seu caminho Se fosse de verdade Não acabaria assim Pode ir O tempo vai dizer que estava errado Eu não me sentir mal por ter sido enganado Pois sei que um dia ainda vai chorar por mim Pode ir Pode ir Não pense que eu vou ficar sozinho Pode seguir em frente Encontra seu caminho Se fosse de verdade Não acabaria assim Pode ir O tempo vai dizer que estava errado Eu não me sentir mal por ter sido enganado Pois sei que um dia ainda vai chorar por mim Você é amorista cantando brega de luxo Pra todo o Brasil É hoje que eu me acabo no bar da esquina Você é amorista cantando brega de luxo Alô Brasil As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar O meu coração No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar O meu coração Chora cachorro As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela não respondeu Ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar O meu coração No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar O meu coração No bar da esquina No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar O meu coração No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Vou beber pinga Pra acalmar O meu coração Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Vou beber pinga As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora Não há ninguém que possa me compreender É somente ela Não há ninguém que possa me satisfazer É somente ela Parece que ela enfiou uma espada de aço no meu coração Fez escorrer o meu sangue, mochou minha alma e me atirou no jão Com meu corpo ferido, jogado, esquecido, parecendo animal O tombo foi igual ao de um soco Que me deixou louco e eu não voltei ao normal Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim Porque fui lhe perder Ela não quis o amor que lhe dei E me deixou nesta situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração E pra cantar comigo essa canção maravilhosa Quero saber dela Uma dessa gente se agarra em tudo que acha para não sofrer Reza, joelha e pede olhando pro alto pra Deus socorrer Vivo procurando a sorte Que muitos me dizem estar por aí Pra ver se vem e não volta Mulher dos meus sonhos que um dia perdi Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim Porque fui lhe perder Ela não quis o amor que lhe dei E me deixou nesta situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim Mesmo assim tenho ódio de mim Porque fui lhe perder Ela não quis o amor que lhe dei E me deixou nesta situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Obrigado, Cássio Tamo junto, senhor Muniz Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor Em nosso suor quente Uma noite não deu Pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes Amantes ardentes Amantes ardentes Pra que tudo aconteça Pra que tudo aconteça outra vez Se é pra matar o desejo em nós Se é pra falar de amor Se é amor, Luiz Não tem dó não, menino É prega de luxo Já amanheceu Já amanheceu Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor Em nosso suor quente Uma noite Uma noite não deu Pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes Amantes ardentes A sós Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor Nos esperam em qualquer lugar Basta apenas Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor Nos esperam em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Outra vez Eu achei que ela me amava Tô sofrendo demais Tô ouvindo brega de luz Eu fiz da minha vida Um beco sem saída Perdi a mulher Da minha vida Casadinho de novo Era paz e amor E ao passar do tempo Seu amor acabou Tá eu aqui Morrendo de amor Não me deixa aqui Sozinho como estou Tá eu aqui Morrendo de amor Não me deixa aqui Eu fiz da minha vida Um beco sem saída Perdi a mulher Perdi a mulher Da minha vida Casadinho de novo Era paz e amor E ao passar do tempo Seu amor acabou Tá eu aqui Morrendo de amor Não me deixa aqui Não me deixa aqui Sozinho como estou Tá eu aqui Morrendo de amor Não me deixa aqui Sozinho como estou Sozinho como estou E ao passar do tempo Essa é pra machucar os corações apaixonados Uma luz azul tocou meu peito outra vez Mas meu coração lembrou do que você me fez Sinto medo da paixão de novo me tocar E molhar E molhar de solidão o sol do meu olhar Se é amor não sei Se é amor não sei Nunca mais deixei Nunca mais deixei ninguém lembrar nada de nós Nunca mais eu quis ouvir o som da sua voz Mas o sentimento lindo vem me provocar Com carinhos e palavras que eu quero escutar Se é amor não sei Se é amor não sei Se é amor não sei Eu não sei se é um sonho Mas hoje eu despertei Mas hoje eu despertei Tão feliz em outros braços E sei que encontrei O que procurei O que procurei Se é amor não sei Se é amor não sei Se é amor não sei Uma luz azul tocou meu peito outra vez Mas meu coração lembrou do que você me fez Sinto medo da paixão de novo me tocar Sinto medo da paixão de novo me tocar E me olhar de solidão no sol do meu olhar Se é amor não sei 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 Se é amor, não sei Muito amor Vem falar de amor, Conceição Unis Chora, cachorro Quando a madrugada fria Te pegar na rua E você se sente sozinha Procurando amor Saiba que eu estou aqui Te esperando No peito um coração pulsando Morrendo de amor Saiu e me deixou sozinho Em busca de aventura Tá triste, arrependida Viu quem se enganou Aqueles beijos molhados, caliente E arrepia a gente Só eu quem te dou Vem, vem falar de amor Que estou te esperando Meu peito tá doendo e coração chorando Tá pedindo de volta todo aquele amor Vem, vem trazer o remédio Pro meu coração E ainda sente a dor de uma traição E chora com o desprezo que você deixou J.P. Produções Saiba que eu estou aqui te esperando No peito um coração pulsando, morrendo de amor Saiu e me deixou sozinho em busca de aventura A triste, arrependida viu que se enganou Aqueles beijos molhados, caliente e arrepia a gente Só eu quem te dou Vem, vem falar de amor, estou te esperando Meu peito tá doendo e o coração chorando Tá pedindo de volta todo aquele amor Vem, vem trazer o remédio pro meu coração E ainda sente a dor de uma traição E chora com o desprezo que você deixou Vem, vem falar de amor, estou te esperando Meu peito tá doendo e o coração chorando Tá pedindo de volta todo aquele amor Vem, vem trazer o remédio pro meu coração E ainda sente a dor de uma traição E chora com o desprezo que você deixou Chora com o desprezo que você deixou Que você deixou Esse homem que vive contigo Pode até se parecer comigo Pode usar o perfume que eu uso Pra deixar seu coração confuso Pode até te levar pra jantar E fazer tudo que eu já fiz Mas na hora de amar você vai Vai fingir, vai ter que ser atrigues Porque você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Você ama sou eu Porque você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Tá dando na cara Você ama eu Esse homem que vive contigo Pode até se parecer comigo Pode usar o perfume Pode usar o perfume que eu uso Pra deixar seu coração confuso Pode até te levar pra jantar E fazer tudo que eu já fiz Mas na hora de amar você vai Vai fingir, vai ter que ser atriz Porque você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Você ama sou eu Porque você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Tá dando na cara Você ama sou eu Porque você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Você ama sou eu Porque você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Tá dando na cara Você ama sou eu Você ama sou eu Você ama eu Você ama eu Amém. 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 Amém.